O Brasil é Nea que eu sou, a cheira pra Jair, o Brasil é Nea que eu sou, a cheira pra Jair, o Brasil é Nea que eu sou, a cheira pra Jair, o Brasil é Nea que eu sou. O óperário tem ações, com uma mamuração, vamos lá dançar com ela, pôjada pra Jair, pôjada pra Jair. A tema é. Jair, Jair, Jair O que é que a gente achou? O que é que a gente achou? O que é que a gente achou? Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá